Em outubro de 2019, um jovem perambulava por uma pequena cidade na Holanda. Ninguém sabia de onde ele vinha e nem para onde ele iria. Visivelmente assustados, os moradores locais apenas o observaram e imaginavam que ele seria um criminoso prestes a atacar. Mas certo dia, por volta das 11h30 da manhã, ele disse para o dono de um bar que há nove anos não via outro ser humano e acreditava que o mundo havia acabado. Tudo começou no final de uma manhã nublada. Um jovem misterioso entra em um pub na vila holandesa de Heiner Volts e de acordo com o proprietário, Chris Westerbeck, o rapaz se sentou no balcão, pediu cinco cervejas e bebeu todas, uma após a outra. Sentindo que algo não estava certo, Chris puxou conversa com ele e em poucos minutos ouviu uma história angustiante, quase inacreditável. O rapaz alegou ter escapado de uma fazenda próxima, onde ele e seus irmãos e irmãs foram mantidos por quase uma década trancados embaixo do solo, onde acreditavam que o mundo havia acabado. O rapaz disse que não via outro ser humano há pelo menos nove anos e pediu ajuda a Chris para tirar seus irmãos de lá. O homem então chamou a polícia. Nas semanas seguintes, o mundo descobriria mais sobre o que a polícia encontrou na propriedade agrícola em Heiner Volts. O rapaz de 25 anos que entrou no bar se chamava Jan van Dorsten. Ele era o mais velho de seis irmãos, que tinha idades entre 18 e 25 anos. Todos moravam em um quarto secreto na propriedade de seu pai, onde passaram os últimos nove anos se preparando para o fim dos tempos e acreditavam que o resto da humanidade estava fazendo o mesmo. Quando a equipe de resgate entrou no porão, quatro jovens começaram a olhar para eles de forma estranha. Era óbvio que eles tinham problemas mentais. Os irmãos falavam em uma língua diferente que ninguém entendia, fazendo gestos desconexos e às vezes ficavam travados olhando para um ponto no meio do nada. O local onde moravam era muito pequeno e não tinha janelas. Todos eles apresentavam feridas espalhadas pelo corpo e algumas eram profundas. Como o pai deles não falava, os oficiais decidiram levar todos para o interrogatório. A polícia disse que os irmãos ficavam surpresos à medida que viam outras pessoas conversando, mas não davam informações precisas. O mais estranho de tudo é que havia dezenas de câmeras de segurança ao redor da fazenda. Os irmãos disseram que se alimentavam de hortaliças e que não consumiam nenhum outro tipo de alimento. Também foram encontrados na fazenda o pai dos irmãos, um homem de 67 anos chamado Gerrit Jan van Dorsten e Joseph Brunner, de 58 anos, uma espécie de zelador do lugar. A polícia descobriu que os homens formaram sua própria seita secreta e ambos foram presos sob a acusação de privar as pessoas de sua liberdade e lavagem de dinheiro. Van Dorsten ainda foi acusado de aliciar seus filhos. Outro homem também foi encontrado no lugar. Foi revelado também que, na década de 80, van Dorsten havia sido membro da Igreja da Unificação, conhecida como Munis, um movimento religioso criado pelo coreano Sun Myong Moon, conhecido como Reverendo Moon e fundado em Seul, na Coreia do Sul. A seita acreditava que o tal reverendo teria sido escolhido pelo próprio Deus para ser o representante de Jesus na Terra. Quando van Dorsten saiu dessa igreja, ele decidiu criar seu próprio grupo religioso e simplesmente sumiu da face da Terra. Os irmãos do homem acreditavam que ele estava morto, pois há anos ninguém o via e nem mesmo compareceu ao funeral de seu pai e sua mãe. Os detalhes sobre a seita familiar de van Dorsten ainda são obscuros até hoje. Ele sofreu um derrame em 2016 que o deixou com uma série de problemas, incluindo mobilidade reduzida, visão insuficiente e perda de memória. Em 2018, ele sofreu mais um derrame e não conseguiu mais falar desde então. O que sabemos são relatos de vizinhos, conhecidos e seus filhos. Van Dorsten tinha nove filhos, mas escolheu seis deles, segundo ele, para protegê-los do fim do mundo que se aproximava. O zelador e cúmplice foi libertado pouco tempo depois sob fiança, enquanto aguardava seu julgamento e negou qualquer envolvimento. Ele disse que apenas pagava o aluguel da fazenda onde os reféns eram mantidos e falou ter sido alvo de uma caça às bruxas. Ele ainda justificou que fazia isso por ser amigo de van Dorsten, mas sempre achou que ele só tivesse um filho. A polícia descobriu que havia também outro homem na propriedade na época, chamado Josep. O suspeito era um austríaco de 58 anos que alugava um quarto da casa, acima de onde as crianças eram mantidas presas. Ele chegou a ser preso porque se recusou a cooperar com as investigações, mas nada foi confirmado sobre seu envolvimento, e ele foi liberado uma semana depois. Uma vez que a maioria dos fatos fornecidos não foram confirmados, a polícia mais uma vez decidiu interrogar os irmãos, que estavam apavorados, mas novamente os policiais não conseguiram nada. Foi levantada uma teoria onde van Dorsten e Joseph Brunner teriam sequestrado as crianças com intenções sádicas. E que eles não eram filhos dele, de verdade. Porém, Ian, o rapaz que fugiu, confirmou que todos eram irmãos e filho de van Dorsten. Inclusive, parece que Ian foi o que menos sofreu com o isolamento. Ele estava lúcido, falava corretamente, mas tinha dificuldades de raciocínio. Segundo ele, seu pai o escolheu para ajudá-lo na fazenda após sofrer o derrame, e ele era obrigado a dormir na casinha do cachorro no quintal. Com o isolamento e lavagem cerebral do pai, ele nunca pensou em fugir, até que um dia ele viu uma moça muito bonita passando de carro muito longe da fazenda onde morava. O rapaz encontrou algumas revistas velhas de sua mãe e via como o mundo era de verdade. Na revista, ele via pessoas jovens se divertindo e bebendo cerveja e sonhava em um dia poder fazer o mesmo, mas ele tinha muito medo. O que acontecia dentro da casa se agravou em 2009, mas começou anos antes. Tudo era uma sessão de lavagem cerebral e abusos físicos. Van Dorsten negava água e comida aos seus filhos, dizendo que eles estavam possuídos e precisavam ser purificados. Ele também os amarrava e os maltratava por meses seguidos. O mais jovem dos irmãos começou a ser punido quando ele ainda tinha 9 anos. As crianças nunca foram registradas e jamais frequentaram a escola. E após a prisão do pai, já adultos receberam todo o apoio do governo holandês, mudaram de nome e vivem em completo anonimato atualmente. Ao todo, Van Dorsten tinha 9 filhos e a mãe deles morreu em 2004. Eles contam que foi após a morte da mãe que o seu pai mudou completamente, o que dá a entender que talvez a dor da perda tenha afetado sua mente. Dos 9 filhos, os 6 mais novos foram mantidos em isolamento desde o nascimento e separado dos irmãos mais velhos. Eles foram trancados no porão em 2009. Dos 3 que podiam morar na casa, na superfície, 2 fugiram e o outro era obrigado a viver na casinha de cachorro da fazenda. Os 4 irmãos mais velhos disseram apoiar a acusação sobre o pai, mas os 5 irmãos mais novos disseram que não. Segundo eles, o pai fez o que tinha que fazer, pois eles estavam possuídos pelo espírito maligno de sua mãe. Estranhamente, embora os vizinhos e o proprietário da fazenda não fizessem ideia da existência de outras pessoas na fazenda, além de Van Dorsten e Joseph Brunner, o próprio Van Dorsten e o filho Ian usavam suas redes sociais com frequência, e foi provavelmente o acesso que Ian tinha ao mundo online que o fez finalmente fugir de casa e denunciar o pai. Em seu Facebook, Van Dorsten, que usava o nome de Eagles, promovia um livro que estava escrevendo sobre alongamento, compartilhava dicas de jardinagem e teorias religiosas apocalípticas. Ele postou vários vídeos onde usavam a máquina de remo de madeira caseira e compartilhava várias fotos de seus gatos. Na fazenda, a família mantinha uma horta e criava algumas cabras, mas tinha pouco ou nenhum contato com o mundo exterior. Como os nascimentos dos 6 filhos mais novos nunca foram registrados, as autoridades não tinham motivos para suspeitar que mais alguém morasse lá. Durante as investigações, a polícia encontrou um diário mantido por Van Dorsten que confirmava os maus tratos praticados contra seus filhos. Em março de 2021, inacreditavelmente, foram retiradas acusações contra Van Dorsten, pois segundo o Tribunal de Justiça da Holanda, o réu tinha limitações físicas e cognitivas que o impediam de acompanhar o processo do tribunal, e isso só iria atrasar a apuração dos fatos. Ao solicitar que as acusações fossem retiradas, o Ministério Público citou a exigência de um julgamento justo de acordo com a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, dizendo que os especialistas médicos determinaram que ele é física e mentalmente incapaz de ser julgado porque não pode ajudar em sua própria defesa. Durante uma audiência que aconteceu em abril de 2021 sobre a pitidão mental do pai, o filho mais velho, cujo nome não foi divulgado, falou em nome de seus irmãos, dizendo que ficariam muito tristes se seu pai não fosse condenado por tudo o que fez. O advogado dos irmãos entrou com uma ação para reverter a situação e forçar o julgamento do homem. Embora não esteja claro o que acontecerá com Van Dorsten, os promotores ainda pretendem levar a julgamento o outro homem, Joseph Brunner, que está atualmente respondendo o processo em liberdade. Este caso é extremamente confuso e as investigações estão sendo conduzidas até hoje. Atualmente, os irmãos estão em um abrigo onde recebem tratamento e toda a ajuda necessária que precisam. A cidade onde tudo aconteceu e o resto do mundo aguarda ansiosamente o desfecho da história. Mas até o momento, isso é tudo o que sabemos.